O que pensa o coração Ora vamos, vamos, vamos lá dançar Pois tu podes ver como é bom amar Ora vamos, vamos, vamos lá dançar Pois tu podes ver como é bom amar Tenho-te tanta amizade És mesmo do meu agrado Posso gostar à vontade O gostar não é pecado O gostar não é pecado É amor e é desejo Se for do teu agrado Amor dá-me tão bem Ora vamos, vamos Vamos lá dançar Pois tu podes ver como é bom amar Ora vamos, vamos Vamos lá dançar Pois tu podes ver como é bom amar Ora vamos, vamos Vamos lá dançar Pois tu podes ver como é bom amar Ora vamos, vamos Vamos lá dançar Pois tu podes ver como é bom amar Ora vamos, vamos Vamos lá dançar Pois tu podes ver como é bom amar Ora vamos, vamos Ora vamos, vamos Vamos lá dançar Pois tu podes ver como é bom amar Ora vamos, vamos Vamos lá dançar